Música Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renovação está com Cristo Porque Ele nos traz sempre a novidade, né? O Evangelho é renovação Boa nova, novidade E só tem sentido diante da renovação da vida Então em Jesus nós encontramos Sempre A purificação E é nisso que nós vamos falar hoje Refletir e acolhendo a todos vocês Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Vamos nos preparando para acolhermos O Evangelho hoje E refletirmos em cima dele Nesse dia 8 de janeiro Sexta-feira Vamos ao Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Lucas 5, versículos 12 a 16 Aconteceu que Jesus estava numa cidade E havia aí um homem leproso Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão Tocou nele e disse Eu quero Fica purificado E imediatamente A lepra o deixou E Jesus recomendou-lhe Não digas nada a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote E oferece pela purificação O prescrito por Moisés Como prova de tua cura Não obstante Sua fama ia crescendo E numerosas multidões Acorriam para ouvi-lo E serem curadas De suas enfermidades Ele, porém, se retirava Para lugares solitários E se entregava A oração Palavra da salvação Olha, meu irmão, minha irmã Tem muita coisa aqui Que a gente poderia refletir Muito ponto interessante Primeiro aqui Jesus Sendo interpelado Por esse homem Por esse leproso Esse leproso sabia muito bem O lugar dele O lugar social Que ele ocupava na época Os leprosos Não podiam se aproximar Das outras pessoas Consideradas limpas O leproso Tinha que se afastar Da cidade Morar fora da cidade E se porventura Tivesse que entrar Na cidade Ele tinha que sair gritando Ele tinha que vestir roupa suja Atrapalhar os cabelos Para serem Bens Bem Identificados E saírem gritando Impuro Impuro Para as pessoas se afastarem Imagina que coisa Coisa humilhante Alguém Se considerar Não só se considerar Mas Aceitar Viver Nesse lugar social Ele mesmo se confirma Como impuro Ele não quer Que as pessoas Se aproximem dele Porque elas não podem Afastar Aproximar Porque a lei judaica A lei religiosa A lei da pureza E da impureza Tinha suas normas Proibia Ele era proibido De circular No meio Das pessoas Humilhação Muito grande Então Esse leproso Sabia Do lugar O seu lugar social Não é? No entanto Olha aí Que coisa bonita No entanto Ele não se conformava Com aquele lugar Esse que é interessante Ele Não tinha amparo Nas leis Na lei religiosa Judaica Não tinha amparo Na religião Judaica Mas Ele tinha O amparo Em Jesus Lindo isso Muitas vezes As pessoas Confundem As duas coisas Se as religiões Não querem Se a religião Fulano Não quer Então É Jesus Que não quer Se a autoridade Religiosa Fulano De tal Não quer Então É Jesus Que não quer Como se ele fosse Submisso A um contexto Legalista Humano Institucionalista Institucional Não aquele homem Buscou em Jesus Despertou a sua confiança Em Jesus Deixou a lei pra lá A lei Ele já sabia Que discriminava Mas ele não Deixou Abandonou a lei E foi direto A Jesus Jesus Poderia dizer pra ele Não Eu não posso E ele então Diz pra Jesus Se queres Tens o poder De me purificar Jesus Poderia ter dito Pra ele Não Eu não quero Eu não posso Eu tenho que ser fiel A lei Religiosa Não Jesus Não deu a mínima Importância Pra o que a lei Religiosa Prescrevia Ele simplesmente Teve a liberdade Que é a liberdade De Deus De tocar Naquela pessoa Ele foi Desobediente Preste atenção Nisso Ele foi Desobediente A sua religião Ele tocou Ele fez um ato Que não podia ter feito Tocar num leproso Porque Se ele Se alguém Tocasse num leproso Se tornava Impuro Também E Jesus Tocou Para Transmitir Pureza E não Pra ficar Impuro É o contrário Então ele Toca no leproso E o leproso Imediatamente Fica Curado Agora veja Uma outra coisa Muito interessante Só os sacerdotes Tinham o poder De declarar Que uma pessoa Estava curada De lepra E naquela época Tudo Não era só a doença Em si Não Tudo aquilo Que era doença De pele Qualquer coisa Era considerada Lepra De tanto medo Que as pessoas Tinham da lepra Que tudo aquilo Que a medicina Não era Avançada Para fazer um diagnóstico E tudo Então vamos cortar O mal Pela raiz Tudo aquilo Que tiver Que for mancha Do lepra Já tinha Já tinha que se afastar Já que nós Não sabemos O que Então vamos afastar E só o sacerdote Tinha o poder Só eles Eles eram os privilegiados Diante de Deus Só eles podiam Declarar Se aquela pessoa Se aquela pessoa Estava ou não Limpa Da lepra Só eles podiam Dar autorização Para que aquela pessoa Se reintegrasse A vida social Então o que acontece Aqui no texto O que acontece Aqui O homem O leproso Ficou curado Jesus O declarou Curado Antes Sem passar Pela lei Antes não Sem passar Pela lei Não precisou Da lei Não precisou Dos sacerdotes Porque o próprio Jesus Tinha autoridade Para limpar E declarar Que aquela pessoa Estava limpa Estava purificada Estava curada E por que Que Jesus fez isso Por que Que Jesus Não deu importância Aquele artigo Da lei Aquele ponto Da lei Que impedia As pessoas De tocarem No leproso Por que Porque para ele O mais importante Era aliviar A pessoa O mais importante Para ele Era o amor A pessoa O mais importante Para ele É que aquela pessoa Voltasse A ter dignidade Ele não estava Preocupado Com aquilo Que a lei Estava dizendo Ele queria Que aquela pessoa Recobrasse A sua felicidade Não é Ele não tinha Que ser obediente Às vezes Quantas vezes A gente também Passa por isso Tem hora que a gente Fica assim Entre a cruz E a espada Ou seja Eu falo isso Porque eu tenho Que falar Porque convém Que eu fale E eu oriento Dessa forma Porque convém Que eu oriente Porque eu tenho Que ser fiel Às leis As normas As normas Que me são exigidas Ou Diante do meu irmão Diante do olhar dele Do sofrimento dele O que importa Para mim É a vida dele E não O que eu devo Ou não falar Por conveniência Não Para Jesus E eu acredito Que para todos Aqueles Que agem Em nome De Jesus Deve ser assim Viu A vida O amor A vida A libertação Da pessoa O bem Da pessoa Está acima De qualquer lei Que a lei maior É a lei da vida Não é E terminando Diz aqui Eu tenho que terminar Porque A minha bateria Que já deu sinal De me deixar Na mão E Diz que As multidões Foram todas Atrás de Jesus Para que ele curasse Também E ele Se retirou Daquelas multidões Muito interessante Né gente Isso é bom A gente perceber isso Jesus Ele 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 conjugava A sua A sua vida Pastoral Digamos assim Com a sua vida Espiritual As vezes A gente fica Num ativismo Muito grande Se for Dar muita Atenção Aquilo que As multidões Querem As vezes Querem fazer Da gente Simplesmente Alguém Que está Na ativa 24 horas E tem que fazer A vontade De todo mundo Na hora Certa Não é E não cuidar De si mesmo O alimento Nosso É o espírito Bem alimentado A força Nossa Aliás É o espírito Bem alimentado Se a gente Não tiver Uma Uma intimidade Grande com Deus A gente também Não vai É Não vai dar sentido Ao que faz Vai fazendo Fazendo Entra no automático Né E faz Sem saber O que está Fazendo E vai Perdendo O sentido Também Então Jesus Nos ensina Que é Preciso sim Cuidar do povo Atender ao povo Mas é preciso Muitas vezes Se retirar Também Porque nós Precisamos Dessa intimidade Desse momento Íntimo Com o Pai Quem não Se alimentar Não pode Alimentar Os outros Não é Tá bom Um cego Vai guiar Outro cego E ambos Caem No buraco Então é preciso A gente Alimentar-se Desse encontro Com Deus Desse momento Íntimo Com Deus Para que a gente Possa Nesse amor De Deus Acolher as pessoas E fazer Fazer com que elas sejam E estejam felizes Amém Coloquemos diante de Deus Nossas orações Quero colocar hoje A família Do Do Miguel Que foi sepultado Hoje Miguel Lá da nossa paróquia Da família Chaim Quero deixar O meu Meu consolo E o consolo De todos Da paróquia Aos familiares Principalmente A dona Sara Que está sofrendo Que está sofrendo muito Por esse passamento Do Miguel Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor possa Tocar Nessas pessoas Que elas Se aliviem De todo esse peso Que com certeza Não é peso É apenas um tropeço Não é nem tropeço Tropeço É outra coisa Mas é um Um baque Né Um baquezinho Que a gente vai sofrendo Ao longo da viagem Mas a viagem Continua Deus abençoe A todos Fortaleça A toda a família Família Chaim Muito querida Nossa Lá da nossa paróquia Acolhei Senhor Acolhei Nossas orações Pois Jesus Cristo Vosso Filho Que vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amanhã Sábado É o nosso programa A partir das Doze e quinze Da outra vez Sábado passado Teve problema técnico E eu tive que ir lá Fazer pessoalmente Né Mas vamos ver Amanhã Que tomara que não tenha Nenhum problema E nós começaremos Às doze e quinze No horário normal Do programa Condutor de Cristo E até amanhã Na graça de Deus Amém 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 Obrigado.